Vai, DJ Ai, ai Da hora Deixa eu tomar uma água na minha garrafa personalizada Você tem uma, DJ? Aham, aham Ah, ah, ah Você que tá aí na sua casa, levanta a mão aí sozinho na sua cadeira do computador Sozinho, sua mãe vai tá olhando, mãe não liga não Garotas são más quando querem te fazer esperar Quanto tempo essa mina leva pra se arrumar Faz mais de meia hora me deixou no sofá Pior, o pai dela não para de me encarar E ele tá com cara de quem quer me matar Me pergunta que hora que nós vamos voltar Fica tranquilo, sogrão, cê pode confia Sou largado, mas na rua eu sou o melhor que há Sou que sua filha quer, doutor Cê prefere engravatado que maltrate um vagabundo cheio de amor E daí se eu ando meio desarrumado Quem vê cara não vê coração, tá lembrado Como diz o ditado Pra ficarmos entendidos anota o recado Tudo bem, se o senhor não gosta da minha picadilha Mas quem tem que gostar de mim é sua filha Eu te avisei, nessa eu ganhei O coração da sua filha, eu sei Não liga pro que eu visto, liga pro que eu sou Agora na sua família entrei Eu sei que eu cheguei, de picão e fiquei Bonitão conquistei, coração e ganhei Eu te avisei Eu te avisei Sua filha é linda, parabéns pra você Deve ter caprichado na hora de fazer Porque olha só o resultado A beleza em pessoa, elevado ao quadrado Mas com todo respeito, né? Porque também não é bagunçado desse jeito, né? Ela segurava sua mão pra prender a andar Agora que ela anda por aí, adivinha qual mão que ela quer segurar É aí que eu entro nessa história E uma dádiva divina, eu digo Oh glória, parece brincadeira Cê quer saber minhas intenções São as primeiras, segundas e terceiras E se ela me chama lá no quarto? Nessa hora o pai dela quase deu um infarto Não vai ficar bolado porque eu não tenho tramo Pro que eu trabalho agora é te dar mais cabelo branco Eu te avisei, nessa eu ganhei O coração da sua filha, eu sei Então liga pro que eu visto, liga pro que eu sou Agora na sua família entrei Eu sei que eu cheguei, de bicão e fiquei Bonito eu conquistei, coração e ganhei Eu te avisei É... Eu te avisei É... Eu sou o genro mais confiável Pode até não parecer, mas eu sou um cara responsável Pode crer? Eu sei que quando cê olha pra mim cê pensa Coisa boa não deve ser Mas sou, morô A coisa que é tão boa que até é filha de um chato como você gostou O amor não olha a aparência e pronto E agora dá licença que a gente tem um encontro Eu já passei, nessa eu ganhei O coração da sua filha, eu sei Então liga pro que eu visto, liga pro que eu sou Agora na sua família entrei Eu sei que eu cheguei, de bicão e fiquei Bonito eu conquistei, coração e ganhei É moleque mais ou menos assim, só no piripaque do Chaves Eu te avisei, eu te avisei Porque eu cheguei, de bicão e fiquei Bonitão e fiquei Bonitão e ganhei Conquistei, coração e ganhei Eu te avisei, na moral, na moral Eu cheguei, de bicão e fiquei Bonitão e ganhei Conquistei, coração e ganhei É moleque mais ou menos assim, só no piripaque do Chaves Tamo junto Quero um bom lugar pra gente ficar Pra viver a vida sem ter que explicar De frente pro mar, o mundo é seu lar Com todos os meus irmãos com a mão pro ar Quero um bom lugar pra gente ficar Pra viver a vida sem ter que explicar